Eu sei que a senhora saiu da Ouro Verde, mas quero que saiba que ainda conto com a sua prestigiosa ajuda. Sente-se, por favor. Ainda posso considerá-la uma amiga? Claro que sim. Mais do que antes, se quer saber. Eu estou disposta a tudo para recuperar meu lugar e destruir de uma vez por todas aquele homem. Eu sei que a senhora tem passado por algumas dificuldades. É, eu fui obrigada a vender a loja, por maniaria. Da mesma maneira que eu conto com a senhora, quero que saiba que também pode contar comigo. Não, não, não. Eu não posso aceitar. Eu sei que isso é muito menos do que a senhora merece, mas assim que eu conseguir a Ouro Verde, terá tudo o que desejar. Isso é uma pequena parcela pela ajuda que eu sei que vou precisar da senhora. Ajuda. A sua casa, infelizmente, não serve como garantia, Sobral. O banco não faz esse tipo de transação. Eu poderia fazer sem preços sem garantia, mas eu não posso. Os outros acionistas anulariam a minha decisão. E a fazenda, na situação em que você está, também não serve de garantia, porque você depende de uma safra hipotética, infelizmente, não gênero. E os outros fazendeiros? Bom, nós estamos examinando caso a caso. O Regílio Ventura, por exemplo, não necessita de empréstimo, porque a plantação dele foi menos atingida. Eu sabia. Ah, Sobral... É claro que tem o dedo dele. Coincidência demais. Há 30 anos eu planto café nessa região. Nunca soube de praga alguma. Eu vi, eu vi os danos da Morro Alto. O Regílio não está inventando. Danos pequenos, você mesmo disse, para afastar suspeitas. Um momento. Se é, senhor, alguma coisa, Romão? O banco já está fechado. Se eu puder dar uma olhadinha lá fora, é que eu estou com medo que eu... Bom, eu espero. Eu volto já, eu volto já. Vamos, vamos. Se o senhor não mandar trocar as ferraduras, acaba perdendo os animais. Já está comendo todo o casco? Não entendo nada disso, Romão. Mas se você achar mesmo, manda os cavalo lá para a ciraria. Desculpe a tolice do Romão. Não era nada de importância. Bom, vejamos. O que eu posso fazer é devolver a você o dinheiro que você adiantou para a construção da sede. Está aqui no corpo da associação. Isso não resolve nada. Nunca deixei de ser fazendeiro, nem vou renunciar à presidência por causa de uma praga. Meus problemas pessoais nada tem a ver com o nosso movimento. Sem que se pudesse, me ajudaria. Mas já que não pode, passar bem. Fez o que eu mandei? Fiz, Ciciu. Você? Eu, sim, senhor. Não sabia que tinha mal. Não tinha. Mas por quê? Eu sabia do caso da menina Marta. Todo mundo ouviu falar. Só que eu não esqueci porque... Pode falar, Marão, quer ouvir. Porque minha mãe foi vendida assim quando era um moleque. Nunca mais soube dela. Até hoje eu não sei se está viva ou se está morta. E nem onde... E eu fiquei com a história da menina Marta na lembrança. E quando eu vi aquela outra da mesma idade, eu... Desculpe, Barão. Eu não queria decepcionar a Azumira. Então, foi você que teve a ideia de chamar. Sim, senhor. Você. Foi o destino. Desta vez, a desgraça não foi obra do Ventura. Não há mais nada o que fazer. Como não, meu pai? Obra do Ventura, obra do destino, não importa. O que temos que fazer é desfazer a obra. Levantar a Ouro Verde, nem que seja com as nossas próprias mãos. E vamos começar já. Leva o tempo que for. Você prometeu que ia lutar. E vou. Prometi e vou lutar. Vou fazer o possível. Mas é preciso reconhecer que é difícil saber o que fazer. O banco nega empréstimo. A casa não serve como garantia. Tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu.